Não, a mala de mão é o básico, já falo, já falo pra todo mundo, então, pessoal, gente querida, uma malinha de mão, além de você carregar os catálogos, né, Kelly, você fica com as mãos livres, né, uma das mãos, né, então assim, você tem a mão livre do que ficar com aquela sacola pesada, com catálogo, com cartão, eu sempre fui com mala e nunca me arrependi, porque... Nem mochila, né, nem mochila pra não... Não, começa a ficar, a doer nas costas mesmo, assim, por experiência, eu frequentei, deixa eu ver, eu frequentei oito, não, eu frequentei... Eu frequentei treze Canton Fair, então eu acho que eu nunca fui sem, sem estar com a mala, às vezes eu voltei, eu levei lá por nada, às vezes, sabe, eu levava lá por nada, porque no meu ramo, que é no ramo têxtil, às vezes tu pegava só o cartão, como eu morava na China, então pra que pegar o catálogo? Não havia necessidade, né, mas a mala da maioria... Ou pra gente que tem o e-chat, o contato direto no e-chat, né, dos fornecedores... Sim, conforme os anos foram passando, isso agilizou muito, mas eu ainda voto no... Você seguiu pra feira com uma malinha de mão boa, um bom tênis, uma roupa confortável e muito bom ânimo, porque é muita gente, né? É, e assim, a gente recomenda também que no final de cada dia a pessoa chegue de volta no quarto de hotel, pegue aqueles catálogos e faça uma seleção. Porque, às vezes, tu vai passando nos lugares e tu vai descobrindo que um fornecedor talvez seja melhor pra ti do que o anterior que tu passou lá no estande e também pegou catálogo. Ou por questão de preço, ou por questão de qualidade, então a gente já diz, ó, descarta tudo aquilo que você viu e não vai querer e bota fora. É um desperdício de material, mas não tem como a pessoa voltar de viagem com a mala carregada de catálogo. Então, a gente fala assim, bota fora o que não vai usar e pega o catálogo, faz anotações na página do catálogo e arranca fora a página. Leva embora a sua página com o nome do fornecedor, né? Grampeia o cartãozinho junto. Isso, grampeia o cartãozinho junto naquela folha e leva só a folha daquilo que interessa, porque vai chegar no final da feira, a pessoa vai estar com uma mala de provavelmente 30 quilos só de catálogo ou até mais, né?